Ai, hoje eu tô tomando um corre. Tô meio decepcionada. Abri aí umas... Umas bebidinhas aí da minha patroa. Vim fazer faxina hoje. Mas daí tava pensando num boy aí que... Que me deu um... Um vida que segue. Deu um vida que segue em mim, sabe? É porque ele é muito... Tem bufunfa, né? Muito importante. Se acha muito importante. Aí teve a audácia de me dar um vida que segue em mim. Pense. Eu, eu, uma menina... Uma menina, a menina mais linda, mais maravilhosa do Brasil. Pura, inocente. Levei um vida que segue desse homem. Que se acha muito importante. Hum. Agora eu tô aqui na casa de minha patroa. Tenho que fazer faxina. Tô bêbada já. Pensando nesse... Nesse vida que segue. Esse mardito deu. E vou aqui ouvir uma música aqui no... No som da minha patroa. Graças a Deus essa praga da minha patroa foi viajar. Só deixou o marido em casa. Logo o marido vem do... Que é um juiz muito importante, meu patrão. Logo ele vem do trabalho. Quero cuidar muito bem dele. Só de raiva dessa minha patroa que... Que também não reconhece meu trabalho. Não reconhece. E o cara que me deu a vida que segue. Esse homem que é muito importante. Olha o que ele fez comigo. Igualzinho essa música aqui, ó. Não sei se é do termo de vocês. Olha aqui. Olha. Olha. Já ouviram essa música? Mesmo que tá tocando essa música... Esse cara fez comigo. Tô revoltada, hein. Tô revoltada. Hoje a faxina não é. Vou dançar pra vocês. Ele fez eu chorar por amor. Ele fez eu chorar por amor. Coisa que nunca fiz por homem nenhum. Tem mais minha dor. Vou te afastar dos meus sonhos. Vou sair do sufoco. Eu vou sair do sufoco. Vou. Não me deixa viver. Mardito, mardito. De amor por você. Nessa loucura de eu te amar demais. A gente acaba perdendo a cabeça. Cai no braço errado. Virei escrava do amor. Não é mais de paixão. Você quer que eu esqueça. Nessa loucura de te amar demais. É que eu estou vivendo demais. Perdeu. Perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Perdeu. Perdeu, playboy. Hoje não vou nem empacar do meu patroa. Vou curtir modão e beber as bebidas dela. Não quero saber de faxina hoje não. Depois eu falo que a garrafa de bebida dela quebrou ali. Boa. Vou te afastar dos meus sonhos. Vou sair do sufoco. O que não me deixa viver. Não é justo chorar de amor por você. Lembra de ser piora bailarina. Essa loucura de te amar demais. A gente acaba perdendo a cabeça. Cai em braços errados. Virei escrava do amor. Foi mais que paixão. Você quer que eu me esqueça. Mardito homem. Vida que segue de mim. O homem nem pode fazer isso. Eu estou vivendo em barro. São coisas da vida. Tá tocando o telefone. Eu vou atender. Já eu venho dançar mais pra você. Eu estou vivendo em barro. Eu estou vivendo em barro. Eu estou vivendo em barro.